Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar dos itens lançados ontem à noite na loja Olhem só, ontem de noite lançou as duas skins da raridade sombria que já tinham sido encontradas dentro dos arquivos A skin da terceira top sombria e a skin do Rex sombrio também Mas um detalhe bem interessante é que essas skins já estavam no jogo anteriormente, no caso é só a versão padrão E cada uma da raridade lendária custa 2.000 V-Bucks E pelo jeito, muitas pessoas não ficaram felizes, principalmente quem já tem essas skins no formato padrão da conta Porque como eu disse, as skins custam 2.000 V-Bucks E as que foram lançadas ontem, né, sombrias, custam apenas 1.200 Fora que elas também tem um outro estilo pra você poder utilizar E mano, as skins são idênticas, só muda basicamente a cor Então muita gente reclamou que poderia ser um estilo gratuito pra quem já tinha essas skins na conta E também o preço, né, que foi bem mais barato e tem um estilo a mais, né Então a galera não gostou tanto disso, né, mesmo assim Deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto E mano, outra novidade bem interessante É sobre um campeonato que vai começar hoje e vai acontecer já nas próximas sextas-feiras Olhem só que interessante o que eles colocaram lá no Twitter Hoje é dia, dia de roubar a bate da outra dupla, ruxar todo mundo e farmar ponto na base do pipoco É dia de maldade e é dia de sextou GG Hoje, às 5h30 da tarde, no horário de Brasília Lá no canal oficial do Fortnite Brasil na Twitch, ok? Hashtag sextou Pra quem não sabe, isso é um campeonato de modo duplas, tá? Que tem 32 duplas no total Praticamente todas elas são de jogadores brasileiros, né Conhecidos na comunidade, pro players e tudo mais Mas o detalhe é que tem alguns pro players gringos também, né, que jogam muito Ou seja, vai ser um campeonato muito interessante Como até pra ver, o formato do campeonato é muito simples No começo, né, terão 16 partidas, é claro, né Envolvendo 32 duplas E quem for passando vai se classificando para a próxima fase E na terceira fase já tem também a chave dos perdedores Ou seja, quem perder vai poder ter uma nova chance, né, chegar na final do campeonato Como eu disse, o campeonato começa hoje E vai acontecer toda sexta-feira até terminar, tá ligado? Por isso, se você gosta de assistir partidas competitivas do Fortnite Com certeza vai valer muito a pena acompanhar esse campeonato aqui Afinal, né, ter muitos jogadores brasileiros participando Eu só não sei se esse campeonato tem premiação, tá Eu não cheguei a ver isso, mas mesmo assim, com certeza vai ser muito bacana acompanhar Então já aproveite e deixe aí embaixo nos comentários Qual dupla você está torcendo, você quer que ganhe esse campeonato aqui, né E, mano, outra novidade bem interessante É sobre novas paradas encontradas dentro dos arquivos do jogo Olhem só De acordo com o Leaker Hypex Foram encontrados vários itens dentro do jogo Somente o nome deles, tá A imagem, raridade e nada foi encontrada Apenas o nome de itens que podem ser lançados muito em breve no Fortnite Battle Royale Olhem só Itens da categoria de Gadgets Que significa aparelhos Tem um item chamado Duddle Que significa rabisco, rascunho, alguma coisa assim Que eu não faço a menor ideia do que pode se tratar Um aparelho chamado Hurt, né Que é coração, que eu também não faço a menor ideia do que pode se tratar E também uma scooter Que todo mundo sabe que é um tipo de moto, uma lambreta, tá ligado? Então quem sabe pode ser um veículo lançado no futuro do jogo, né Provavelmente para apenas uma pessoa Também foi encontrado dois itens da categoria das armadilhas Olhem só Um item se trata de uma cela Isso mesmo, uma cela Eu com certeza acho que vai ser um item bem interessante E também uma armadilha chamada Festa Surpresa Que parece ser bem legal, né E outros quatro itens encontrados, pelo que parece São itens consumíveis Olhem só Tem a Granada de Tornado Olhem só que nome interessante Tem a Máquina Clones Que parece ser mais interessante ainda O Carrinho de Chug E a Piscina Flutuante Então esses nove itens Deixa eu ver Seis, sete É, nove itens Foram encontrados dentro dos arquivos Mas como eu disse Somente o nome deles foi vazado Quem sabe eles podem nunca ser lançados no futuro do jogo É claro Se tiver outra informação a respeito disso Na imagem vazada no futuro Alguma coisa Eu vou atualizar vocês aqui no canal E eu pelo menos Achei o nome de vários itens muito estranhos Eu somente consegui pensar em três deles Que podem ser lançados no jogo A Lambreta A Cela E também o Carrinho de Chug A Granada de Tornado também Mas o resto Eu achei um nome bem esquisito Não faço a menor ideia Não acredito que eles podem se encaixar dentro do jogo Mesmo assim né Deixe nos comentários a sua opinião A respeito desse nome de itens vazados Aqui nessa semana Dentro dos arquivos do jogo E outra parada interessante Sobre o vazamento É de uma arma antiga do jogo Que pode voltar nesse capítulo 2 Olhem só Ontem foi vazado Cinco raridades do rifle de assalto com mira Isso mesmo Essa arma foi lançada lá no início Do Battle Royale em 2017 Mas recentemente ela foi colocada no cofre E olhem só Agora pelo jeito Ela pode voltar no jogo Com todas as raridades Raridade comum Incomum Rara Épica E lendária Como eu disse Foi apenas vazado Nada oficial ainda Mas é claro Se tiver outra informação a respeito disso Eu vou trazer no canal para vocês Então comente se você acha que vai ser bacana O retorno dessa arma no jogo Ou não E o último vazamento Que eu tenho para falar nesse vídeo É sobre uma arma Que nunca foi lançada no jogo Mas já foi encontrada Dentro dos arquivos Há muito tempo atrás Eu estou falando dessa arma aqui A Martini Pistol Que é uma espécie de submetrinadora Olhem só Para quem não sabe Essa arma Foi vazada muito tempo atrás Das raridades Comum Incomum E rara No caso Dessas três cores aí Só que tipo assim Ela nunca até hoje Foi lançada oficialmente no jogo Só que pode ser que ela vai finalmente Ser lançada Muito em breve Nesse capítulo 2 Porque ontem Foi atualizado Dentro dos arquivos As estatísticas Dessa arma Ou seja A Epic Games Modificou o dano dela O tempo de recarga Coisas assim Sem mesmo ela ter sido lançada Ou seja Isso indica que possivelmente Ela vai ser lançada Muito em breve Mas como eu disse Nada confirmado por enquanto São apenas vazamentos Bem importantes Que eu separei nesse vídeo Ok E manos Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um bug De três skins Que seriam Da raridade das sombras Olhem só Há pouco tempo Lançou na loja O pacotão Fogo Sombrio Que possui três skins A skin Sombria Da Roqueira A skin de Lava Do Presságio E a skin das sombras Da Ark E tipo assim No dia que eles lançaram O pacote Eles colocaram no jogo também Uma raridade exclusiva Das sombras Que no caso É como se fosse a skin da Ark Tá ligado Itens cosméticos Que tem basicamente A cor preto e branco Vou dizer assim Só que tem uma coisa Muita gente tá mandando mensagem Dizendo que tem algumas skins Que tem essa raridade Mas que eles esqueceram De colocar dentro do inventário Tipo assim Há um tempo atrás Lançou no jogo O pacote das sombras Surgindo que no caso É esse pacote Que tem todos os itens Basicamente Dessa raridade das sombras Só que por algum motivo A Epic Games esqueceu De colocar a realidade Nessas skins e cosméticos Como dá pra ver Elas ainda estão Da raridade épica Então né Se você tem essas skins Não fique preocupado É claro que se trata Apenas de um bug E em breve ele será corrigido A Epic Games obviamente Já está ciente disso Ok? E manos Um assunto bem interessante Também que eu separei nesse vídeo É sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário Chamado SuperBrainz13 Ele colocou uma imagem Que mostra um erro Que aconteceu com ele Na hora que ele foi tentar Comprar o pacote Do Fogo Sombrio E pelos comentários E isso está acontecendo Com muita gente Não somente na compra De um pacote Mas também na compra De V-Bucks Da loja E pelo que ele comentou Esse erro aconteceu Na primeira tentativa Que ele foi tentar Comprar o pacote Mas depois Ele não está conseguindo Mais comprar o pacote Logo depois que apareceu Esse erro aqui Tá ligado? E nessa mensagem Diz exatamente o seguinte Nós batemos um obstáculo Encontramos um erro crítico Ao iniciar sua compra Por favor Tente novamente Mais tarde Só que pelo que ele comentou Ele tentou mais tarde Mesmo assim Ele não está conseguindo Comprar o pacote Então galera Fiquem ligados Ele não comentou O motivo desse erro Na verdade Ninguém sabe Por que está dando esse erro E pelos comentários Como eu disse Está acontecendo Com muita gente Ultimamente Imaginem só um erro Que você não consegue Comprar V-Bucks Uma parada muito séria Mas como se trata De compra de itens do jogo Acho que em breve A Games vai corrigir isso Mas por enquanto Eles não falaram nada A respeito do assunto É claro Se tiver outra informação Sobre isso Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Também É uma parada Bem séria mesmo E para quem joga O modo salve o mundo Hoje teve um bug Com o 4 de medalhas Olhem só Que a Epic Games Acabou de colocar No Twitter Estamos investigando O problema Com o 4 de ar de medalhas Que não foi resetado Corretamente E continua mostrando O progresso de ontem Traremos mais informações Assim que possível O 4 de medalhas Será desativado Até que esse problema Seja resolvido Então se você notou Esse erro Fica sabendo que em breve Ele vai ser corrigido Vai voltar tudo ao normal Ok E por fim Gurizada Para finalizar o vídeo Eu quero falar mais informações A respeito do evento Sextou Que é o campeonato Que eu mencionei No início do vídeo Tipo assim Eu comentei que eu não sabia Se tinha premiação ou não Mas eu dei uma pesquisada melhor E encontrei essa imagem aqui Que mostra toda a premiação No campeonato E um detalhe interessante também É que o campeonato Vai ser realizado em 4 semanas Ou seja Em 4 sexta-feiras Vai começar hoje E vai até a última sexta-feira Desse mês de novembro Ok E olhem só a tabela De premiação no campeonato O primeiro colocado Vai levar para casa 10 mil dólares O que é muita coisa Mas é claro É em duplas né Ou seja A premiação Vai ser dividida em 2 O segundo colocado 2 mil dólares Bastante coisa também Do terceiro ao sétimo Colocado Mil dólares cada E do oitavo ao sétimo E do oitavo ao décimo sexto Colocado 500 dólares Ou seja Metade dos competidores Já vão ganhar premiação No campeonato Ou seja Uma premiação bem interessante também Mas um detalhe Que eu achei muito legal É que esse campeonato Vai dar muita premiação Para quem fizer mais kills Como dá para ver ali no canto Olhem só O pessoal que fazer maior número De kills no dia Vai levar mil dólares O que é muita coisa E quem fizer mais kills No campeonato Vai levar 10 mil dólares Então a galera Vai realmente dar vida Para fazer bastante kills Nesse torneio aí Então com certeza Vai valer muito a pena Você assistir Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da Epic Games Ter lançado ontem na loja A versão sombria do Rex E da terceira top Como uma nova skin Custando apenas 1.200 dólares cada Tipo a galera Reclama bastante É claro Quero saber as opiniões De vocês também E também comente A sua opinião Sobre os vazamentos De itens e tudo mais Que eu comentei Nesse vídeo aqui E se você gostou Manos Deixa o like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para um amigo seu Que adora saber das novidades E também aquele seu amigo Que tem problema Comprar coisas na loja Para ele ficar sabendo Que ultimamente Muitas pessoas Estão sofrendo com erros Na hora da compra É claro Para ele ficar ligado No canal Se tiver outra novidade Sobre o assunto Eu vou atualizar vocês Sobre isso Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui